Boa noite pessoal, vou mostrando aqui a praça da cidade onde eu tô morando né, Cidade Mar, olha como ela tá linda essa praça, show de bola, merece um like, que merece ir aqui gente, mesmo de passarinho pra dormir. Linda, linda, linda a praça que tá ficando, aqui é cidade de Marcos gente, deixa seu like, seus comentários aí, compartilha com os amigos, show de bola, tá com o dedo no like, ele que merece o like, aí a igreja, tá aqui ó, Que lindo, linda a árvore ali né. Show de bola, veja, até na missa. Ali gente, é a casa paroquial, aqui né, às vezes é bela porca ali, tem reunião de catecinos, é, fazer essas coisas assim. Show de bola. Obrigado para todos os inscritos aí que se inscreveu gente, os novatos aí, e o que estão chegando aí, se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe com os amigos aí, fico muito grato, muito agradecido mesmo, que tem gente que gosta dos conteúdos né, e tá até hoje comigo aí, nessa batalha aí né. Ah, tem uns youtubers aí que eu esqueci até os nomes deles, mas eu vou anotar que eu sou muito bom de memória não, pra vocês aí que se inscreveram no meu canal né, fico muito agradecido a todos, que tem que, assim gente, um ajudando os outros, conta grande, ajuda a conta pequena né, pra crescer também, não é só crescer só não, mas tem muitos aí que quer crescer só né, mas vamos lá né. Lindo, 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 lindo gente. Então gente, tenha uma boa noite, que aqui é a noite né, e tiver, pode assistir de dia, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa manhã, tudo de bom pra vocês, tudo de bom pra vocês, muita paz, muita vida, muita prosperidade né, chegando aí em 2022, que seja de paz, que seja de harmonia, que seja de prosperidade né, pra todos, e muita saúde é que nós estamos precisando aí, e pra gente vencer essa batalha né. Que linda essa árvore de Natal né. Então gente, boa noite, fica aí com Deus, fica aí com essas imagens aí, maravilhosas aí, em nome de tchau, deixa o seu like. Beijo. Beijo. Boa noite. Deixa o seu like. Beijo.